Muito bem pessoal, eu sou Davi Araújo e apresento o canal de Nordeste do MS para o Nordeste. Se inscreve no canal, valeu meu povo! Olá meu povo, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, principalmente os nossos novos seguidores, eu sou o Sérgio Araújo e apresento o canal do MS para o Nordeste aqui no Youtube. Pessoal, hoje é dia 25 de fevereiro de 2024, domingão, vamos correr ali na praia para ver como está a movimentação nesse domingão. Vamos fazer um conteúdo rapidão, que eu tenho que ir lá, fazer esse conteúdo, correr aqui em casa, editar e soltar ainda hoje para vocês. Beleza? Então bora lá ver como está essa praia? Então segue aí meu povo! Então bora lá pessoal, eu ia fazer uma live nesse domingão, mas eu não avisei ninguém, né? Então pessoal, vamos deixar aqui já certo para domingo que vem, se tiver bacana o tempo aí, a gente vai fazer uma live direto da praia, né? Ou daqui de São José ou qualquer outra praia aqui do nosso litoral de Alagoas ou aqui de Pernambuco, beleza? Nós estamos saindo da nossa residência agora, vamos lá rapidão, no conteúdo anterior, no conteúdo anterior nós postamos... Eita, olha aqui quem que eu encontro aqui, como é que vocês estão meus queridos, beleza? Olha, parabéns pela divulgação, eu vi as críticas de um palhaço que falou mal da nossa cidade, mas cada um no seu lugar, cada um só dá o que tem. Só dá o que tem. É o seu picadeiro. É, e você oferece... É que eu sempre falo, eu não mostro só São José, eu mostro os outros lugares, mas todo lugar que eu vou eu falo da nossa cidade aqui, que aqui é simplesmente maravilhoso, né? São José da Coroa Grande, é um cantinho pra chamar de nosso, vem pra você, vem pra São José, você também, vem. Já fala lá da sua pousada. Pousada da Itália, São José da Coroa Grande. Olha aí que maravilha. Vem se embora. Beleza, maravilha, um abraço pra vocês, meus queridos. E olha aí, valeu, boa tarde. Então vamos lá, meu povo. Então, como eu tava falando pra vocês, pessoal, um pouquinho mais cedo, meio-dia, nós soltamos um conteúdo lá de Altinho, onde nós fomos visitar umas pessoas maravilhosas lá de Altinho, né? Daqui a pouco eu vou mandar um abraço especial aí pra essas pessoas, né? Vamos lá visitar o Xavier, lá do canal Xavier Aventuras. Passamos um dia maravilhoso, pessoal, lá no Recanto Ebenezer, né? Um lugar abençoado por Deus. Então, pessoal, acompanha lá que tá muito bacana. Tenho certeza aí que vocês vão gostar. Conteúdo diferente, né? Uma descontração que nós passamos durante o dia todo lá na cidade de Altinho e lá no Recanto Ebenezer. Beleza? Então vamos seguindo aí, pessoal. Vamos acessar hoje aqui pelo litoral Rei do Sururu, né? Do nosso grande amigo Coroa. Vamos iniciar por aqui. Vamos fazer um conteúdo rapidão aí, pessoal. E vamos voltar e soltar esse conteúdo ainda hoje pra vocês. Muito obrigado, muito obrigado pela força que vocês dão aqui no nosso canal, né? Eu sempre falo aí que... Sempre falo aqui da nossa cidade de São José da Coroa Grande, que é a cidade que nos acolheu, né? Nós que somos oriundos aí lá do Mato Grosso do Sul, né? E a cidade de São José da Coroa Grande nos acolheu, né? Por onde a gente passa, a gente é bem recebido. Então não tem como, né? A cidade hospitaleira, povo sensacional, povo coroense, né? Então, igual eu falei pro pessoal ali, por onde a gente for, a gente vai sempre falar bem aí da nossa cidade de São José da Coroa Grande, né? Então bora lá, pessoal. O maré está bem alta, bem forte, né? Bem diferente. Tá ventando bastante. Não sei como que está ficando esse áudio. Então nós vamos mostrar pra vocês, vamos caminhar um pouquinho, fazer o trajeto aqui. Fazer o trajeto aqui da grande movimentação aqui da praia de São José da Coroa Grande, né? Então estamos iniciando daqui. Já vi que está bacana, tem bastante gente aqui no litoral Rei do Sururu. Está aproveitando pra mandar um grande abraço aí pro seu Cícero, pro Juan, pro Vitor, né? E pra todo o pessoal aqui do bairro Rei do Sururu. E nada como já iniciar o nosso conteúdo e falar dos nossos grandes amigos aqui. E aí, Jackson, né? Jackson que é seguidor nosso há bastante tempo, né, Jackson? É, há muito tempo já. E aí, como é que está? Está tranquilo hoje? Tranquilo, graças a Deus. Que maré que é essa nesse exato momento? Maré morta, né? Maré morta, né? Está ventando bastante, né? Está ventando bastante. Pessoal, um abraço pra vocês, bom serviço, tá? Deu a criança. Está lá em casa. Ele queria vir, mas ele dá trabalho demais. Valeu, valeu. É. Então vamos lá, pessoal. Vamos iniciar a partida aqui e ver como é que está nesse Domingão, né? Passou-se aí todas as festas de final de ano, passou o Carnaval, né? E agora pra frente começa a já ficar mais tranquilo a nossa praia aqui. Mas está bem bacana. Domingão aqui, pessoal. Domingão aqui é sinônimo de movimento, de muita badalação aqui na praia de São José. Tudo bom, meus queridos? Beleza? Olha aí. Vamos seguindo aí, meu povo. Já estou vendo aqui na parte ali de maior estrutura. Tem bastante gente, pessoal. Olha só. É. Hoje o céu está parcialmente nublado, né? Parcialmente nublado. Ora o sol aparece, ora o sol se esconde atrás das nuvens, né? Opa, tudo bom? Bom. Olá. De onde vocês são? Argentina. Eita, Argentina. Abraço para a Argentina. Beleza. Olha aí. Nossos irmãos argentinos, né? Já aproveitando, vamos mandar um grande abraço aí para nossos irmãos argentinos, né? Temos muitos seguidores lá que vieram para o nosso canal aí através da Vanessa, do Fernando Jaimo, a Micaela, a Nancy, né? Pessoas maravilhosas. Nós tivemos a honra de conhecer. Então, um abraço para todas essas pessoas, para todos os irmãos argentinos. Olha aí, pessoal. Olha só como é que está a nossa praia. Era para ser uma live ao vivo, né, pessoal? Mas, infelizmente, não deu. Então, vamos domingo que vem. Quem sabe a gente faz todo esse trajeto aqui ao vivo e a cores. Mas, vai ser uma diferença de pouco tempo. Agora, passou-se das 14 horas. Acredito que até umas 16, 16h30, nós já vamos estar postando esse conteúdo aqui na nossa página. Beleza? Pessoal, uma coisa que a gente sempre fala. Pessoal que assiste nos nossos vídeos. Pessoal, a gente pede até por favor, que é uma maneira aí que vocês têm para nos ajudar, pessoal. É simplesmente aquele joinha, pessoal. Então, se você começou a assistir o nosso conteúdo, vai lá naquele joinha, né? Dá um cliquezinho lá, que aquele joinha, que é o famoso like, né? Nos ajuda bastante, pessoal. Ajuda a gente demais. Então, é uma maneira importantíssima aí de vocês estarem ajudando o nosso canal. Beleza? Então, vamos seguindo aí, meu povo. Bora lá. Eita, que maravilha. Olha só como é que está esta praia. Vamos que vamos, meu povo. Bora lá. Eita, agora o solzinho veio para brilhantar aí o nosso conteúdo. Que bacana, né? Pessoal, nós estamos passando agora, nesse exato momento, bem de frente aí ao nosso grande amigo Juscelio do quiosque girassol, o quiosque amarelinho da praia. Olha aí, que maravilha. Muito bacana aqui, pessoal. A gente recomenda, a gente recomenda as várias. Ao longo do nosso trajeto, nós vamos passar falando aí dos nossos parceiros, dos nossos amigos aí, que nos ajuda muito, né? E tem um bom atendimento. Então, esse aqui é o quiosque girassol amarelinho. É, vamos seguindo aí. Bora lá. E olha só, vamos girar a nossa câmera, para vocês verem como é que está. Olha aí o pessoal aproveitando. Eita, que maravilha. Pessoal, estou vendo que tem muita gente vindo aí para São José da Coroa Grande, querendo morar em São José da Coroa Grande, pretende construir, tem seu lote ou vai comprar seu lote, nós temos a solução para vocês, pessoal. Temos aí um grande parceiro nosso aí, que é a Concretec Engenharia, né? Que vai poder estar fazendo aí a sua casa, né? A casa dos seus sonhos, na verdade, né? E aí, rapaziada, tudo bem? Beleza? Opa! Tranquilo? Vocês estão de onde? Eita, Caruaru, abençoado. Eu estive em Altinho ontem lá, bem pertinho lá, né? Valeu, um abraço. Olha aí o pessoal de Caruaru, abraço para Caruaru. Então, nós estávamos falando aí da Concretec Engenharia, pessoal. Pessoal que quer construir, quer reformar, né? Então, pode estar entrando em contato. Estamos deixando o telefone aqui na telinha para vocês. Pessoal, entra em contato, faz um orçamento. Pessoal, manda uma equipe aí profissional aí para poder estar fazendo aí um orçamento para vocês, beleza? Então, Concretec Engenharia, né? Realizando aí os sonhos da casa, do pessoal que quer construir a sua casa. Eita! Então, vamos seguindo aí, meu povo. Bora lá! E também, a gente pode esquecer o pessoal que quer vir para cá também. A gente deixa o telefone aí da Pousada Vivendo Oriente, né? Pousada maravilhosa, onde aqui no nosso canal nós temos um conteúdo específico aí da Pousada Vivendo Oriente, onde nós mostramos tudo, tá? Parte interna, parte externa, café da manhã, preço de diária. O pessoal pode dar uma olhadinha lá. Pousada Vivendo Oriente. Então, segue aí, meu povo. Esse é o pessoal aí que nos ajuda demais, pessoal. Ajuda demais a gente. Então, a gente está sempre falando deles aí. Então, vamos seguindo. E agora, nesse exato momento, estamos passando em frente aqui a outro parceirão nosso, o bar do 4kg, do nosso grande amigo Evanildo, né? Esse local maravilhoso é o Bar Azuzinho, né? Eita! Peçam no lugar maravilhoso, pessoal. O cardápio legal, preço bom, atendimento legal. Pode vir aqui que você tem certeza que vocês vão gostar. Beleza? Então, vamos seguindo aí, meu povo. Olha só como é que está essa praia nesse período da tarde, na verdade, né? Tudo bom? Beleza? Então, vamos seguindo, pessoal. Olha só. Pessoal, quero começar mandando um grande abraço aqui, um abraço especial aí para essas pessoas maravilhosas, né? Ontem. Opa! Tudo bem? De onde que vocês são? Ei, Catende! Eu estive lá na feira de vocês ontem, lá junto com o Xavier e Samuel. É, beleza. Acompanha lá, beleza? Aí o pessoal de Catende. Deixa o like, o like é importantíssimo. É. Vou falar para vocês agora. Do MS para o Nordeste. Beleza? Se você esquecer, coloca lá para pesquisar lá, Feira Livre de São José da Coroa Grande, que aparece no nosso canal primeiro lá. Beleza? Ajuda nós lá. Não esquece do like, viu? Beleza. Então, um abraço para o Catende, né? Onde nós fomos lá conhecer. Eu não gravei, só fiz aí alguns vídeos curtos, né? Para o Instagram, mas eu vou voltar lá para poder gravar aquela feira. Nós acompanhamos lá o canal Xavier Aventuras, onde ele fez aí um conteúdo lá na feira, né? Feira muito bacana, preço excelente, viu? Parabéns, parabéns aí, Catende. Parabéns à Feira Livre de Catende, viu? Maravilhoso. Então, pessoal, como eu estava falando ontem, dia 24, nós fomos lá na cidade de Altinho, fomos visitar os nossos amigos lá do canal Xavier Aventuras. Passamos um dia legal lá no Recanto Ebenezer, né? Um local abençoado, muito bom. Então, eu quero agradecer a recepção aqui de Xavier e família, né? Mandar um grande abraço para Xavier. Um grande abraço aí para Samuel, seu filho, né? Que é o seu companheiro aí dos conteúdos de todos os dias, né? E também a sua esposa Manoela, sua filhinha Samira. E eu não poderia faltar a mãe Maria, né? Essa pessoa maravilhosa que é a mãe de... é a matriarca da família, né? Então, um abraço para vocês, meus queridos. Muito obrigado pela recepção. Espero corresponder. Vamos esperar vocês aqui, vamos receber vocês aqui na nossa praia de braços abertos, beleza? Então, vamos seguindo, pessoal. Bora, bora que bora, né? Como fala o nosso grande amigo lá, o Careca, né? Deu na telha do Careca. O pessoal quer comprar um motorhome. Assista esse canal maravilhoso aí. Vocês vão ter dicas aí de motorhome. Tudo bom? Beleza. Vocês são de onde? Vocês são de onde? De onde vocês são? Caruaru. Eita, Caru abençoado. Valeu. Valeu. Do MS para o Nordeste. Aonde? Do MS para o Nordeste. Beleza? Olha lá. Olha aí, pessoal. Encontrei mais seguidores lá de Caruaru, né? O André e o Jarbas, né? Eu até questionei. Falei assim, será que você é seguidora? Mas ela me provou na hora. Fiquei, tá aqui, ó. É. Pessoal, muito obrigado pela força. Espero que vocês gostem, né? E a gente se desdobra para poder levar conteúdo para vocês todos os dias. Se Deus quiser. Um abraço. Já falo para esse pessoal todo se inscrever aí. Beleza? Um abraço para vocês, meus queridos. Eu acredito que lá para as quatro e meia já vai estar na página aqui, tá? Eu vou correr aqui, vou em casa, vou editar e já vou soltar. Tá bom? Um abraço para vocês, meus queridos. Valeu. Abraço, Caruaru. Aê. Bora lá, meu povo. E olha aí que pessoas maravilhosas, né? Isso não tem preço, pessoal. A gente chegar, está fazendo o nosso conteúdo, o pessoal nos chama. E aí o pessoal já está seguindo o nosso canal, né? Uma surpresa muito grande. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado por essa força que vocês dão aqui no nosso canal. Eita! Bora lá, meu povo. Então já estamos chegando aqui. Vamos seguindo aí. Bora lá. Pessoal, nós estamos passando aqui, passando aqui bem em frente aqui o nosso grande amigo, Nildo, né? Inclusive ele está passando aqui do ladinho. E aí, Nildo? Como é que está? Está tranquilo hoje, né? Eu vou correr que eu vou soltar esse conteúdo daqui a pouco ainda. Beleza. Esse aí é o Nildo, pessoal. Essa pessoa maravilhosa que eu falo tanto aqui no nosso canal, né? Pessoas maravilhosas, parceiros nossos aí. Nildo está com a gente aí praticamente desde o começo do canal, né? Desde quando chegamos aqui em São José da Coroa Grande. Então, abraço para você, Nildo. Abraço para a sua família. Então vamos seguindo aí, meu povo. Já aproveitar, já mandando... Já vamos caminhando e mandando aqueles abraços, né? Eita! Olha aqui, o nosso grande amigo lá do Cedog Cachorro Quente. E aí? Tudo em paz. Todo final de semana se aproveita, né? Do MS para o Nodé. Aí, você está vendo aí, né, pessoal? Não tem jeito, né? De esquecer essas pessoas maravilhosas. Estamos aí. Pessoal, pessoal que vim aqui em São José da Coroa à noite, já tem um local legal para vocês. Do ladinho do prédio, do lado da farmácia do povo, tem o Cedog Cachorro Quente. O melhor cachorro quente da cidade. Lá tem uma sopinha, pessoal, que é maravilhosa. É isso mesmo? É desse jeito. É desse jeito, né? Abraço, meu querido. Vai para o Deus. Valeu. Vou soltar esse conteúdo daqui a pouco, viu? E acompanhe. Ah, acompanhe, né? É. Isso, olha aí. Eita, as pessoas maravilhosas, pessoal. Não tem preço, né? Isso não tem preço, pessoal. É. Por isso que eu levo essa cidade aqui no coração. Eita, olha aí. Vamos que vamos. Tudo bem? Ó. Olha aí. Já falei com as meninas que eu acabei. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bom. Aqui, ó. Olha o nosso seguidorzinho aqui, pessoal. Já fala para nós aqui. Já manda um abraço para sua mãe, para seu pai aqui. Hã? Olha lá. A minha mãe está ali, olha. Ah, está ali, né? Eu já passei ali, já falei. Está ali, olha. Olha lá. Olha lá seu pai lá. Beleza? Já manda um abraço para sua mãe, para seu pai aqui. Vai, fala. Um abraço. Um abraço, pai, mãe. Um abraço, pai e mãe. Eita, fala seu nome para nós aqui. Eliseu Ferreira Neto. Eliseu? Eliseu? Genival. Ah, Genival Ferreira Neto, né? Tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos seguindo aí. E o pessoal acabou de levar um caldo aí, pessoal. Cuidado, segura, segura. Bora lá, bora lá. Vamos lá. Eita, que maravilha. Então é isso, pessoal. Então, já mandei um abraço aqui para essas pessoas maravilhosas, né? Xavier e família. Então, continuando aqui, também não posso esquecer dessa pessoa maravilhosa, né? Eita, esse aqui não tem jeito, pessoal. Seu André do Caldo de Cana, né? Se eu não me engano, é localizado lá na PS 120, com a M121 em Batateiras. Caldo de Cana do André. Eita, pessoa maravilhosa. Passamos por lá. Tomamos o nosso café da manhã lá e já comemos aquele flashback, né? Aquele lanche famosíssimo lá no Caldo de Cana do André, né? Seu André, obrigado, querido. Muito obrigado pelo apoio. Muito obrigado pela força que o senhor dá para a gente, né? Toda vez que a gente passa aí nessa região aí, lá é o ponto de parada. Não tem jeito. A gente tem que parar lá para tomar um cafezinho, né? E aqui está as pessoas, aquelas pessoas maravilhosas, né? É. Olha aí. Encontrei lá no Tacarejo, no Otacarejo, né? Boa, é Tacarejo em Barreiros. É. E aí, comprou muita coisa? Ah, eu moro ali pertinho, sempre falta alguma coisa lá. Ah, você mora lá em Barreiros? Olha aí que maravilha. Aquelas ofertas lá estavam boas ontem, né? Ontem não, sexta-feira, né? Sexta-feira. É. Pessoal, um abraço para vocês, tá bom? Um abraço. Eita, pessoas maravilhosas. São os nossos guarda-vidas aqui. É aqui de São José da Curua Grande. Então, pessoal, então, o sol se escondeu, né? A água escureceu, mas é por conta desse sol, pessoal. É uma nuvem grande ali, o sol se escondeu atrás ali. Essas meninas aqui, eu vou ver como é que ficou. E já falei com elas, de repente elas podem ser aí a nossa capa do nosso vídeo. Vamos lá, depois nós vamos ver se ficou bacana, né? A gente faz, ao longo aí do nosso conteúdo, a gente vai filmando e aí a gente printa aí uma parte legal aí do vídeo aí, né? E faz a nossa capa, beleza? Vamos seguindo aí, meu povo. Vamos chegar até ali na frente e vamos encerrar esse conteúdo que eu preciso voltar, editar e soltar um pouco mais cedo hoje. Vamos ver se aos domingos, né? Quando o conteúdo for aqui em São José da Curua Grande, a gente solta mais cedo o conteúdo, né? Ou se de repente a gente faz a live, né? A live é ao vivo, né? Então não tem edição nenhuma. O que acontece na live é o que fica ali na página do nosso canal, beleza? Olha só, pessoal. Eita, pessoal. Eita, pessoal. Eita, pessoal. Eita, pessoal. Traz aí seu guarda-sol, as suas coisas, né? E faça um dia legal. Eita, que delícia. É bom demais, né? Tem toda a família. E aí o pessoal se diverte. Olha só. É uma pena que o sol, nesse exato momento, sumiu, né? Mas, ó, vai estar legal. Vamos que vamos. Olha só. Vamos lá. Então, pessoal. Continuando aqui. Um grande abraço para Hildo Monteiro, né? Para sua esposa, Clemilda, né? Eles que são lá de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, né? Mas o Romildo, é, tem o sangue pernambucano, né? É Pernambuco, né? Né, Hildo? Depois você confirma. Depois você confirma para mim aí. Eu sei que você é nordestino, né? Mas me confirma para mim aí. Se é Pernambuco, se é Alagoas. Mas eu acredito que seja Pernambuco, sim. Beleza? Vamos seguindo aí. Grande abraço também para a Geórgia Silva e para o seu esposo, né? Tivemos a honra de conhecê-lo pessoalmente aqui na Praia de São José, esses dias atrás, né? Então, um abraço para a Geórgia, Geórgia Silva e seu esposo. Grande abraço também para a Mauri Antônio, né? Ele que é lá de Sertãozinho, no estado de São Paulo, né? Eita, que maravilha. Continuando aí. Um grande abraço também para a Mauri Antônio. Opa, Mauri Antônio é o lá de Sertãozinho, né, Mauri? Um abraço para você, querido. Um grande abraço para o Nivaldo Camargo, né? Ele que é lá da capital do Mato Grosso, Cuiabá. Um abraço para você, meu querido. Eita! Agora sim, né? Então vamos seguindo aí, pessoal. Um grande abraço também para a Andréia Viana. Andréia Viana, obrigado, querido. Um abraço para você. Obrigado pela força. E para finalizar esse abraço aqui, quero mandar um grande abraço aí para a Neu. A Neide, né? A Neide que está sempre lá interagindo conosco aí, lá nos comentários, né? A Neide que é da culinária prática, né? Aê, Neide, obrigado, querida. Obrigado pela força. E olha aqui. Vamos girar nas meninas aqui? De repente, de repente essa parte fica mais... Aí, de repente essa parte fica mais legal aí. Beleza? Aí, vamos lá. Depois a gente escolhe aí, ver qual que fica melhor para a gente fazer a nossa capa do vídeo. Vamos seguindo aí, meu povo. Olha só. Eita, cadê o sol? Cadê o sol? Sumiu o sol. Olha aí. A gurizada brincando. Tudo bom? Beleza. Então, pessoal, já mandamos abraços, né? Vamos chegar até um pouquinho mais ali na frente para a gente encerrar esse conteúdo de hoje. O conteúdo já está ficando um pouquinho longo. Então, nós vamos... Acredito que lá na parte próxima ao Casamar vai estar bem, bem movimentado. E estamos passando do lado dos nossos amigos, o André do Caldinho e o Caldinho da Tati. Eita, André! Beleza? Beleza. Firme e forte, né? Sempre na correria, né? Sempre na correria. É. Pessoal, a gente sempre fala dessas pessoas maravilhosas aqui. O pessoal vê eles na praia e pensa no caldinho delicioso e baratinho, viu? Então, Caldinho da Tati, o melhor caldinho aqui da praia, pessoal. Valeu, André. Valeu, um abraço. E ali na frente está a nossa amiga Tati ali conversando com os clientes, né? Olha lá. Eita, as pessoas maravilhosas. É isso. Pessoal, estamos passando aqui bem de frente a São José Adventure e do nosso amigo Melo. Então, o pessoal que quiser fazer aquele passeio às piscinas naturais, pode estar aqui ligando aqui, né? Já vamos deixar o telefone aqui. O pessoal pode estar ligando aí e falar que veio através do canal do EMS para o Nordeste. Você tem um desconto bacana aí. Segundo o dono aí, né? O proprietário. Você tem 20% de desconto aí se vira aí através do canal do EMS para o Nordeste. Passeios e foto, né? Eles fazem a foto subaquático. Olha aí que bacana, pessoal. Então, está aí o telefone. O pessoal interessado pode entrar em contato. Passeio de lancha, jet ski, banana boat, catamarã, mergulho com cilindro, bug quadriciclo. Beleza? Então, pode entrar em contato aí com o nosso amigo Melo. Vocês vão fazer um passeio simplesmente aí maravilhoso. Isso aí. Vamos seguindo. Vamos lá. E, pessoal, logo mais à frente tem o nosso amigo Breno, né? Catamarã, Zomar, né? Também. Pessoal, entre em contato aí. Vou deixar o telefone aqui. Pessoal, entre em contato aí. Pode estar ligando e falando que veio através do canal do EMS para o Nordeste que você tem um desconto bacana. Beleza? Então, vamos seguindo aí, meu povo. Opa! Olha aí. Eita! Olha só. Pessoal, eu vou encerrar o nosso conteúdo por aqui. Eu vou até na curva ali. Vou dar um zoom para vocês verem como está lá na frente. Eu não vou até lá, não. O nosso tempo está um pouquinho avançado, pessoal. E espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo de hoje, né? Domingão aqui. Está bem movimentado, né? Acabou, igual eu falei aí no começo aí. Acabou-se as festas, né? Agora são dias normais. Mas domingão, dia de semana aqui é bem tranquilo. O pessoal que quer pegar uma praia mais tranquila vem aí durante a semana, né? E o pessoal que quer um pouquinho mais de movimento pode estar vindo aí aos finais de semana, sábado e domingo. O movimento já aumenta um pouquinho. Fica bem bacana. Beleza? Então, olha aí, meu povo. Vamos seguindo aí. Vamos chegar até ali para me dar aquele zoom e para a gente encerrar este conteúdo. Vamos seguindo aí. Bora lá. Estão escutando aí, pessoal, o barulho das ondas? Está ventando bastante. Segundo os nossos amigos bombeiros, hoje é uma maré morta, né? Mas está ventando bastante, então dá bastante onda, né? Olha só. Que bacana. Bem bacana mesmo, né? Vamos chegar até ali. Bom, pessoal, daqui já vou dar um zoom para mostrar para vocês como que está lá na frente. Olha lá, pessoal. Então, lá na frente onde tem aqueles coqueiros, já começa aí o bairro Casamar, né? E olha aí, o sol voltou. Beleza, pessoal? Então, nós vamos ficar até por aqui. O próximo domingo, se a gente for gravar por aqui, a gente faz aí um trecho mais longo, né? Um na parte da manhã a gente faz metade da praia e depois na parte da tarde a gente faz a outra metade, que é o que a gente costuma fazer. Opa! É o que a gente costuma fazer. Beleza, meu povo? Então, vamos voltar ao normal. Espero que vocês estejam gostando aí dos nossos conteúdos. É o canal do MS para o Nordeste, né? Investindo em equipamentos bons para poder levar para você o melhor áudio e a melhor imagem. Vocês merecem, pessoal. Vocês regem o nosso canal. Agradeço muito a vocês aí por essa ascensão aí do nosso canal. Nosso canal está crescendo muito. E se está crescendo é por conta aí da ajuda de vocês que compartilha aí os nossos conteúdos. Olha aí, pessoal. A Maria Clara tem 12 anos, pessoal. E olha aqui, é o que a gente sempre fala. A gente tem orgulho aí dessas crianças aí, né? Eu tenho certeza que ela brinca, que ela mais... Todo domingo ela está aqui, final de semana ela está aqui para ganhar o seu dinheiro. Dinheirinho, trabalhando. Então, pessoal, o que encontrar... Maria Clara, né? Maria Clara aí. Pessoal, compre a mercadoria dela. Ela vende aqui o ovo de codorna. Vende o amendoizinho e tal. Pessoal, compra para ajudar essa menina guerreira aqui que está todos os dias aqui ganhando o seu dinheirinho. Beleza, Maria Clara? Tá bom? Você tem Instagram, filha? Tem? Fala o seu Instagram para o pessoal te acompanhar lá. De repente, o seu canal cresce e você consegue divulgar suas vendas lá pelo seu canal, pelo seu Instagram. Pode falar. Como que é o nome? Maria Clara. Hã? Maria Clara. Só Maria Clara? Maria Clara da Silva. Fala de novo. Maria Clara. E o Instagram é só Maria Clara? Da Silva. Ah, Maria Clara da Silva São José da Coroa Grande, pessoal. Então acompanha ela lá no Instagram também, né? Dá essa força para ela, para o Instagram dela crescer. Quem sabe ela aí, ela pode... As redes sociais podem ajudar ela aí no trabalho dela, né? Tá bom, filha? Beleza, um abraço para você. Deus abençoe você. Continue sendo essa menina guerreira aí, tá? Valeu. Então olha aí, pessoal. Eu admiro demais, admiro demais essas crianças, né? Eu sei que a lei impede elas de trabalharem, né, pessoal? Mas isso aí não mata ninguém, pessoal. Não mata ninguém, né? Então tá aí defendendo o seu pãozinho. Ela vende aí sua mercadoria, ganha o seu dinheirinho. Tenho certeza que esse dinheirinho que ela ganha aí, também para estar ajudando a família, para poder estar comprando as coisinhas dela, né? Então, o pessoal que vê a Maria Clara aí por aí, olha aqui, já tá conversando com outros meninos, meninos ali, com certeza, com certeza não, certeza que são de menores também, né? E estão aí trabalhando, defendendo aí o pão de cada dia. Olha aí, né? Só vendendo, né? É isso aí. Tá vendo aí, pessoal? Eles poderiam estar aí festando, né? Mas não, estão aqui trabalhando. Então, que Deus abençoe eles, né? E sejam aí pessoas de bem. Então é isso, pessoal. Então, a partir daqui, nós vamos voltar lá para a nossa casa para editar esse vídeo e soltar logo mais. Beleza? Então, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Valeu, meu povo!